Fala galera, sou o professor Neto, educador físico, terapeuta e coach e hoje eu vou contar um segredo para vocês sobre avaliação, sobre resultados. Então hoje eu quero falar com você que treina, você que faz crossfit, musculação, natação, balé, não importa, se você treina e quem está te acompanhando não te avalia, é onde está perdendo seus resultados, ok? Eu estou aqui com um pouquinho só de avaliação, tá? Um pouquinho dos resultados e é onde eu faço meus estudos, onde eu vejo, quando eu avalio a pessoa, que eu vejo o quanto ela tem de gordura, de músculo, eu consigo identificar exatamente qual treino que foi eficiente para ela, qual tipo de dieta que ela utilizou, que foi funcional. Então, sobre erros e acertos que eu tive a vida toda, hoje eu vou desmistificar alguns segredos para vocês, tá? Então, eu sou coach, tenho bastante atletas, tenho pessoal de consultoria de emagrecimento e hipertrofia e o que eu vejo? Eu vejo muito educador físico que não sabe interpretar esses resultados, é como um médico, tá? Então o médico, ele te pede um exame e ele vai prescrever em cima daquele exame que ele fez, tá? Então é isso que o educador físico tem que fazer. Então, se os educadores físicos não estão fazendo isso, está aí o grande problema de você não evoluir, ok? Porque eles são responsáveis pela nossa saúde. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Avaliação de bioimpedância. Ali ela mostra o quanto você tem de gordura, o quanto tem de músculo, gordura visceral, metabolismo basal, que é fundamental para a prescrição da dieta. O IMC, que é o índice de massa corporal. Outra avaliação muito importante também seria o adipômetro, né? Ele vê o percentual de gordura, diferente da balança de bioimpedância, que mostra em porcentagem, ali vai mostrar em quilos. Em quilos, se isenta a massa de gordura, né? Isenta ela livre. São a mesma coisa, só que uma mostra porcentagem, a outra mostra em quilos. A perimetria, que são as medidas, que é outra coisa que a gente precisa saber, né? Não só para dizer se um braço está maior, uma perna menor, mas sim se isso está tendo evolução. Se o treino que a gente fez funcionou para a perna, mas não funcionou para o braço, onde a gente vai trocar? Enfim, é sim a avaliação, é o checkmate, tá? Para a sua evolução. Então, hoje eu vim desmistificar esse problema, tá? É sobre treinamento. Então, eu vou dar uma dica para vocês, para vocês que são personal trainers e para vocês que estão aí sendo assistido por alguém. Quando na sua avaliação tiver ali o músculo baixo, né? E a gordura muito alta, isso às vezes acontece. Normalmente, a gente que não faz avaliação, manda a pessoa ir para a esteira. Vai correr, né? Vai fazer o cardio para perder gordura, né? Se o músculo está baixo e a gordura está alta, né? A gente só sabe isso se avaliar. Provavelmente, se você está gordinho, muitas vezes, a gordura pode estar no nível normal ou até alto, tá? O músculo, perdão. Pode estar baixo, normal ou alto. Mas você sabe que está gordinho só pela gordura. Mas quando a gente avalia e vê que a musculatura está baixa, não é ideal a gente fazer exercício cardio, e sim exercícios em circuito. Então, é muito importante. A gente ganha em eficiência, ganha em tempo. Então, você personal que quer aprender um pouquinho mais, pode me chamar. Eu estou aberto para passar isso para todo mundo, tá? Isso aqui foram estudos meus. Eu estou aqui com avaliação desde 2016, ó. Tem mais velhas e tem mais novas. Tem bastante. Essas são só algumas. Então, hoje eu errei bastante, acertei bastante. Tem atletas que a gente consegue, conseguimos grandes resultados. Ano passado, fomos para Minas. Eu levei sete atletas. Desses sete, seis foram campeão e um foi vice-campeão. E um ainda foi campeão overall, o melhor da noite. Ou seja, tudo em cima de avaliação. Então, se você curtiu, se você gostou, curte esse nosso vídeo aí, tá? Estou à disposição para todos. Pode me chamar. Curte nosso canal aí. Dá um joinha, dá um like. Envia para alguém. Eu tenho certeza que vai ser muito útil. Valeu? Eu tenho certeza que vai ser muito útil. 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 A CIDADE NO BRASIL